Fala, galerinha! Pode mandar pra você, né? Aê, vai pra casa! Eu sou a Carla do Elas No Que Se Faz! Tudo bom, gente? Eu sou o Flávio do canal A Quem Se Faz É Quem Não Paga e a gente veio hoje trazer um vídeo muito top pra você sobre nivelamento de placa. A gente vai trazer um de nossos administradores é claro que ele vai falar sobre nivelamento de placa, mas existem várias dicas pra você, né? Aprender a nivelar em materiais, tá? Mas quero te convidar a seguir o nosso canal, seguir o Elas No Que Se Faz a gente tá dando um curso muito legal todo passo a passo. Vão ser, né? Aí uma série de 12 vídeos, aonde você não vai precisar pagar nada já estamos no vídeo 4, esse é o vídeo 4 que a gente vai falar de nivelamento de placa de Gesso 3D e é muito legal, tá? Então já te convido a assinar aí, a se inscrever, a ativar o sininho e ficar por dentro. De placa, gente deixa eu só te falar uma coisa pra você eu vou colocar aqui do lado algumas coisas que você pode tirar o nível da sua parede, tá? Se você não fizer isso, né? Acontece lá no grupo as pessoas às vezes não estudam pega a placa, começa de baixo pra cima então tem o desnível do piso, quando vai ver ela fica torta, não. O importante pra que você faça na sua casa também e também pra quem vai trabalhar quem vai iniciar no Gesso é você fazer o nivelamento correto e nós temos aqui alguns materiais que eu vou colocar aqui pra você essa aqui é a famosa régua de pedreiro você já deve ter ouvido falar, certo? Essa aqui é a mangueira de nível aonde o Eduardo vai trazer pra vocês aí uma aula passo a passo, tá? O canal deles é VD Diário de Ideias tá aqui também, ajude a gente se inscreve no nosso canal é novinho, eles são praticamente as pessoas que vão assumir as aulas aí, né? posteriormente dos nossos cursos são feras são feras então, né? dá uma força, segue o canal deles então tem a borrachinha de nível tem também esse material aqui que é muito top essa ferramenta que é o barbante com giz aonde fica muito prático você vai ver também ele usar e existe o nível a laser o mais caro de todos é o nível a laser, tá? mas a dica que ele vai dar não tem como você errar ele vai trazer pra vocês uma técnica muito top esse vídeo tá no canal O Que Se Faz É Que Não Paga e no Elas No Que Se Faz então você que é do Elas No Que Se Faz se inscreva no O Que Se Faz É Que Não Paga e você que é do O Que Se Faz É Que Não Paga se inscreva no Elas No Que Se Faz principalmente as mulheres porque ela traz uma linguagem muito legal e também é uma prova viva que você consegue, né irmão? ela que produz 90% das minhas placas de gesso aqui eu vou trabalhar ela que mete a mão ela que fez esse vaso ela que manda bala então vale muito a pena você seguir o canal dela, tá? então show de bola essa é a aula 4 fica ligado no canal e pode falar aí Dudu manda um beijo pra Dudu manda ver Dudu tamo junto olá pessoal, boa tarde eu sou o Eduardo, tá? do canal VD Diário de Ideias, tá? e também junto com a Vânia nós somos proprietários da VL 3D Placas Decorativas e hoje eu vou dar uma dicasinha bem bacana pra vocês com relação ao nível que tem que ser tirado no local onde você vai instalar o painel pra você fazer uma instalação perfeita tá? essa é uma das partes mais importantes antes de você começar a fazer porque você tem que tirar o nível da parede entendeu? pra você fazer uma instalação bem bacana tá? e as ferramentas são simples que a gente precisa que é a mangueira de nível que pra mim é a ferramenta mais precisa hoje todo mundo usa tem nível a laser tem nível de tudo que é que é tipo mas a mangueira é que você consegue ter uma precisão maior tá? na... pra tirar o nível da sua parede uma régua de pedreira que é normal que você depois que tirar o nível você vai demarcar da onde você vai começar a fazer as instalações uma... um nível de bolha de um metro também que é pra te auxiliar tá bom? é... pra conferir a medida depois que você faz o nível aqui tá? então o primeiro passo qual que é o primeiro passo? a medida da parede tá? então vamos lá se aqui você tem eu tenho uma parede aqui hoje tá? que ela tem 2,43 de altura beleza? então vamos lá se eu tenho 2,43 de altura e as minhas placas são essas que eu já deixei aqui pro pessoal poder ter uma ideia tá? são placas essa é a dunas diagonal tá? o tamanho dela é 50 por 50 e essa dica aqui é bem bacana tá? que eu aprendi você vai colocar as placas no chão tá? e você vai tirar a medida delas aqui então eu sei que até aqui tá? eu tenho 2 metros de placas aqui no chão ou seja os 2 metros se aqui eu tenho 2,43 eu tenho certeza que uma eu vou precisar recortar correto? se eu tenho 4 placas 50 por 50 que dá 2 metros 5 placas vai dar 2,50 ou seja eu vou ter que tirar 7 centímetros da quinta placa então o que eu faço? eu venho aqui simples vou marcar aqui eu vou chegar aqui na parede e vou fazer isso 2 metros aqui você vai fazer uma pequena marcação tá? só pra você saber onde bateu vamos lá 2 metros ok? eu sei que aqui ela tem 2 metros até aqui daqui pra baixo é recorte então o que eu vou ter que fazer? agora é que entra o nível o nível de mangueira tá? eu vou fazer o que? eu vou pegar ela aqui tá vendo que ela aqui de repente vocês não vão conseguir ver mas essa é uma mangueira que ela tem água tá? uma outra dica bem bacana se vocês estiverem no lugar com pouca visibilidade é... pega um pouquinho de suco suquinho de uva ou de laranja que ao invés da água ficar assim né? vai ficar transparente claro ela vai ficar azulada e você consegue ter uma visão melhor aqui da... de onde tá o nível da água você vai fazer o que? pegou a marcação da água e vai colocar aqui certo? colocou até aqui você já viu que aqui tá dando o nível certinho no corte então aqui é... antes de mais nada a gente... pra você fazer esse tipo de serviço é... pra tirar o nível tá? você não consegue fazer sozinho você tem que ter uma pessoa pra poder tá te ajudando tá? porque ela tem que segurar na outra extremidade da parede pra poder... a gente tirar o nível certo então como eu já tinha feito a marcação aqui olha aqui ó a água tá aqui entendeu? eu que sou que mando pra lá é... no caso base eu tampo aqui e marco que a água não vai descer certo? aqui ó vocês vão ver que a água tá aqui eu vou colocar no risco que eu fiz que foi referente a medida de 2 metros tá? e tá aqui e lá na outra ponta a pessoa que tá segurando lá já tem uma outra marcação também ele simplesmente vai fazer outro risco na direção do nível da água entendeu? vai fazer a direção aí você já tirou o seu nível ali beleza? então essa parte a gente não precisa mais usar porque a marcação nas duas extremidades já foram feitas entendeu? então o que a gente vai fazer? agora a gente vai passar pra outra fase entendeu? que é pra poder depois você poder colocar a régua de pedreiro pra poder te ajudar no nível o que a gente faz? pega um preguinho martelo simples e você vai botando a marcação tá? é só pra vocês terem ideia do que a gente tá fazendo não vem na outra extremidade aqui também mesma coisa coloca o prego tá? é só pra fazer a marcação aqui a mesma coisa feito isso tem uma outra ferramentazinha também que a gente gosta eu particularmente gosto de usar que é esse nível de linha tá? isso aqui vai te dar uma base pra onde você tem que colocar a sua régua você vem aqui ele tem uma tintazinha e você vai segurar ele aqui ó próximo feito isso você vai encostar tá? é simplesmente pra fazer a marcação da parede entendeu? você fazer a marcação da parede o que você vai fazer? você vai vir aqui vai puxar a linha e ela faz isso na parede feito isso você vem com a régua de pedreiro vem com a régua de pedreiro e coloca por baixo tá? essa aqui na verdade não é uma régua de pedreiro tá bom? é só um improviso você vai colocar ela aqui vamos lá tá? a linha de marcação que eu fiz tá aqui entendeu? eu venho aqui deixo ela bem alinhada fazer isso ó isso que eu tô fazendo gente é só pra segurar a linha tá? de onde eu vou começar e aqui a mesma coisa isso aqui ó esse aqui é a ideia tá gente? isso aqui é a ideia por quê? a partir de agora eu já sei que daqui até lá em cima no telhado na 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 quina do com o telhado eu vou fazer o quê? as placas daqui até lá em cima elas vão dar inteiras todas as placas que estão aqui ela dessa base até o teto ela vai ficar inteira e eu sei que daqui pra baixo é recorte então isso aqui adianta o seu trabalho você sabe que daqui pra cima as placas são todas inteiras sem recorte e a de baixo é recorte você deixa por útil entendeu? aí você começa todo o processo tá? você tem aqui ó o nível de bolha que eu falei que é pra isso aqui você vai colocar ele aqui em cima pra medir o nível entendeu? vê que tá tudo certinho estando tudo certinho de uma ponta a outra aí você começa a parte de instalação né? feito a cola com tudo já preparado você vai começar apoiado aqui entendeu? e seguir o serviço normal deu pra entender aí gente? ficou alguma alguma dúvida? então daqui pra cima eu sei que daqui pra cima todas as placas vão ser inteiras e pra lá também e daqui pra baixo eu vou tirar a medida daqui até o final e eu faço o recorte na placa fora e instalo aqui beleza? então é só dá um likezinho aí segue nosso canal e em breve aí vão ter mais dicas aí pra vocês poderem estar fazendo as instalações com perfeição beleza gente? um abraço aí até a próxima e aí e aí